Salve meus amigos, voltamos aí A live caiu por causa dos direitos autorais Da música do jogo, galera Tamo aí, tamo aí Vamos que vamos, hein Se Deus quiser, tudo vai se dar bem Vamos lá Deixa eu arrumar aqui Galera que tá chegando Vem com a gente que é sucesso, hein Então vamos lá, galera Sejam bem-vindos aí a mais uma live com o Corapaica Games Tamo aí trazendo pra vocês O Far Cry 6 aí, meus queridos Então vamos lá, né Primeira não deu aí porque Bugou Então vamos lá Vamos arrumar a live mais top do Brasil aqui Começando, mais uma live Ah, deu direitos autorais, galera Deu direitos autorais Por causa da música do jogo Mas fazer o que, né, galera? Tamo aí, então Vamos lá continuar nossa jogatina E bora E lá vamos nós Olá, Elton Mas a live Mas a live deu direitos autorais Pô, nossa live Tá tão top, rapaziada Tá pronto, é nosso Tava tão legal Mas infelizmente fazer o que, né? Não tem o que a gente fazer E vamos lá jogar até a hora que der aí Galera que estiver chegando Sejam bem-vindos aí Ah, vamos lá, galera Vamos continuar nossa jogatina Sem desanimar Desculpa, a live caiu Porque deu direitos autorais das músicas Eu tirei as músicas agora Valeu Oi, Ianala Valeu, Joelson Valeu, Elton Valeu, Valdez Valeu toda a galera aí Voltou, voltou Eu abri outra live, galera Deu direitos autorais Por causa da música Direitos autorais Por causa da música Então a galera que estiver chegando Já vai deixando o like Compartilhando de volta Quem puder ajudar Oi, vem aqui Deu direitos autorais Por causa da música A música do jogo Não, não dá Tem que tirar as músicas Ah, vou me dar rádio aqui Que essas músicas existem De verdade, né Então daí dá direitos autorais E eu não posso colocar elas É, só que é Lei do Facebook, né Direitos autorais Sobre a música Então faz parte Ah, agora vamos aí Começar de zero De volta em like Compartilhamento Mas vamos continuar o jogo, né Nossa, é uma ribanceira, mano É um carro, é um trator, minha gente Voltou, voltou Deu direitos autorais Por causa da música Daí o Facebook Encerra Ixi, acho que o carro estragou aí Que lacarro Valeu, Vaz Obrigado por compartilhar Valeu, galera Caraca Caraca Vou compartilhar nos grupos aqui Vamos lá Qual que é o nosso treinamento agora Ah, faz parte, né Vandos Fazer o que, né Acontece Isso aqui é fora Que engajamento Cai lá embaixo Daí, entendeu Olha, Manoel Live, deu direitos autorais Tive que encerrar Manoel, essa é uma zebra O que é que você tem contra esse babaca, hein Parece até que é pessoal Vale, Lani Ah, desola e meia agora Um pouco, né Quando acontece isso Engajamento cai lá embaixo, cara A gente vai precisar Toma cuidado Porque ele tem muitos quadros Acho que quando a gente for jogar Os outros jogos Tem que tirar as músicas Senão Caraca Caraca É que às vezes são parceiro Tem outras músicas Sem direitos autorais Entendeu Você pode colocar a música Só que você tem que colocar a música Sem direitos autorais Como é música do jogo Essas músicas devem ter cantor Que existe De dar direitos autorais Entendeu Morra no estilo Rambo Morra no estilo Rambo, viu Merda Eles não podem encontrar o corpo Que se foda Hora de partir Para o verdadeiro estilo Rambo Que tipo de idiota Ah, não executou, mano É melhor procurar a chave Na caixa do coronel Agora lascou, hein Acontece Tem que fazer, né Eles têm suporte aéreo Pô, errei, mano Oxê Blindado, licórbido Não, vamos desanimar não Vamos desanimar não Galera Quem poder compartilhar Deixar o like Para fortalecer a cabeça Fala, Nick Fala, Edith Cleiton Fala, Elayne Fala, Manuel Não, rapaz Silvio O coronel Tisell Já era Você mandou a fala? É, sim Tintim por tintim Tudinho Certeza? Mas talvez tenha sido Mais parecido com o Rambo 3 Do que o programa Rambo 3 Correla pra matar Beleza Você ganha os pontos Então pra que serve Essa chave? Tem uma caixa especial No forte do Tisell A coleção de Rambo Mais valiosa dele Está guardada lá Espera, você tá dizendo que tem dois fanáticos por Rambo nessa ilha? Tinha, Rojas, tinha Caraca Você acabou de eliminar o meu maior concorrente Quase morri com o meu tio de bazuca O que eu tô fazendo? Porra, o VHS tá comendo minha única cópia do Rambo 3 Depois eu te ligo, Rojas Vambora, vou pegar o cavalinho aqui, ó Bora, cavalinho Top, hein, pro Brasil, é show, hein Tudo limpo, bora Fala, Júnior, eu sou o Guilherme, eu persegui a página Valeu, galera, obrigado pelos likes e compartilhamentos, hein Baixe algumas informações e pegue os suprimentos deles Mostre o que a Libertar sabe fazer Pode deixar Tem uma má notícia, Rojas Tem desigualdade Tem uma má notícia, Rojas Tem desigualdade Tem uma empresa dentro do VHS Por que eu tô indo até esse forte mesmo? Além de virar o Rambo de Yara, né? Dessa parte eu lembro Já viu um arco do Rambo? Aquele que atira flecha explosiva Olha É claro Que nem em Rambo 2 Olha o cara falando do Rambo Tô surpreso Você não é o único fã de Rambo de Yara, sabia? O Gisele tem um idêntico Funciona em quatro, hein Nós, colecionadores, chamamos de Arco da Vingança Ele é muito importante pra mim Você vai pegar ele Exterminar aquelas trofas E me entregar depois Chegou a hora da última parte do seu teste, Rojas Onde o Rambo matou 552 Pega o arco E supera esse recorde 552 Engraçado Essa piada foi boa, cara É piada, né? Né? É nada Alô? Deixa eu ver uma coisa aqui, galera Vamos pegar o arco Se não me engano tem o arco A nossa virou de um Rambo, mano De verdade Oxê Não, 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 não Muito ruim o arco Cara, 500 mil tiros pra matar esses caras Você é louco? Caraca 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 Cara, não mata esses caras Esse Very Hard, mano Tô falando Fala, Alex 500 mil tiros e não mata, cara Ai, por que que eu fui colocar nesse modo Very Hard, galera? Fala, Diego Batista Fala, Alex Fala, galera Galera, esquece o like e o compartilhamento pra dar aquela fortalecida Tá, vamos buscar aquele arco do cara Fala, cara Ok, filho Aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala, da pegadora! O que é isso? O que é isso? Refínio, faça o jogo de reforço! Acende esse arco agora? Fala lá em cima! Fala lá em cima! Fala, não! Fala aqui, vamos subir aqui! Fala, do direito! Fala, do direito! Que mentira mano! 500 mil tiros para matar o cara? É louco? Mata os caras! Isso é louco! Uau! Esse babaca era mais fã do Rambo do que o Silvio. Vamos pegar essa fireflash e cair fora dali mano. Ah, agora o arco bomba! Agora! Minutos soldados do Forte Miguel. Ah, tem que matar os caras com ar. Oh, confia! Obrigado Anai, Deus abençoe. Não tem nem chance de eu fazer 552. Vocês que atacaram primeiro, gome abertas! Caraca! Valeu, Leone, obrigado! Eu tenho uma animada agora. Despeça-se! 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 Você não pode vencer! Caraca! O que flera flechada? Você está ganhando! Se você não ganhando! Deus daria misericórdia! Eu não! Salve Isaías, salve tropas, salve galera, da hora, tamo junto. Galera, não esqueça o like e o compartilhamento aí, beleza? Bom dia, Zaias. Não foi Deus que foi você, foi Deus que foi o seu cabelo. Não esqueça o que foi o seu cabelo, não esqueça o que foi o seu cabelo. Caraca! Já passei de 200 com certeza, o Stallone que se cuide. O Stallone, sim! O Tiseu escondeu umas flechas perto do forte, pode pegar se as suas acabarem. Vai com tudo, rocas! Você acha que acabou? Na cidade vocês são a lei! Aqui sou eu, seus malditos! Ah cara, não acaba os soldados mano, cê é louco! Acabou os soldados em lane! Fala Isaías! Deus abençoe galera, obrigado pelos likes e compartilhamentos aí hein! Não tem nem chance de fazer 552! Valeu Elisete! Fala Isaías! Vocês que atacaram o primeiro, gove mierdas! Ai! Dore-se! Granada! Essa guerra vocês não podem vencer! Caraca! Deus daria misericórdia! Eu não! Entendi, entendi, Samuel! Olha, eu sou difícil em todo mês, Júlia, em Samuel! Caraca, mano! Eu estou caçando! Eu estou caçando vocês! Caraca, não para de chegar! Não tem que matar 500, né, cara? Você é louco, cara? Htima! Vamos! 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 O Stallone, que se cuide! Onde? Sim! O Tiseu escondeu umas flechas perto do Forte! Pode pegar se as suas acabarem! Vai com tudo, Rogas! Ah, mano! Que fase difícil! Fala, Lucas! Percei um helicóptero agora ali, ah! O que é desse helicóptero, mano? Você já é helicóptero! Vamos em Valver! Vem! 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 Não tem nem chance de eu fazer 552! Vem! Vem! Me atacaram primeiro, com beleza! Caraca, é muita gente aqui, mano! Ah, acertei a flechada em mim mesmo! Ah mano, você é louco! Fala Vezna! Fala Ritinha! Fala galera! Fala, obrigado pelo like e compartilhamento, galera! Deus abençoe aí! Pô, a live era pra tá muito show! Já tá quase batendo 100 likes já aí! Pô! Não tem nem chance de eu fazer 552! Mas tá batendo 100 likes já, galera! Vocês que atacaram primeiro, como é merda? Ah! 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 Deus teria misericórdia, eu não. Ah, mano, aí quebra, hein? Vocês não estão me caçando, eu estou caçando vocês. Caraca, hein? Tomou fudido. Já passei de 200 com certeza. O Stallone que se cuide. Colónio, sim. O Tisão escondeu umas flechas perto do Forte. Pode pegar se as suas acabarem. Vai com tudo, Rolosso. Peguei você. Peguei você. Agora a gente vai conseguir, vamos lá. Você acha que acabou? Está longe de acabar. Ah, mano. Mano, uma flecha. Pelo amor de Deus, cara. Onde é difícil que está, cara? Não estou conseguindo passar. Errei a flechada. Divertimento. Isso aí, rapaziada. Pô, está difícil passar isso aqui, hein, mano? Você é louco, Cachoeira. Não tem nem chance de eu fazer 552. Vai ficar bom no Robin Hood, hein? Vocês que atacaram primeiro, Komei Merkah. Granada no ar. Dei ficar bom no Robin Hood, pelo jeito, hein? Vocês não estão me caçando, eu estou caçando vocês! Vamos para o outro canto, vamos para o outro canto. Olha, mano, olha que mentira! Ah, mano, muito difícil, é muito difícil! Ah! Vocês vão pensar que eu sou louco aqui. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui agora. Não tem nem chance de eu fazer 552. Vocês que atacaram primeiro, como amigas! Essa guerra vocês não podem fazer! Amigas! Vamos lá! É isso! Isso! Acerta o tiro. Fala, menor. Isso aqui, pelo jeito eu não sei lascar. Ah, conseguimos, conseguimos. Caraca. Oi, Júnior, e aí? Fala comigo, tudo bem? Bom dia, meu querido, como que tá? Cara, tá muito difícil. Ah, mano! Pura, filha da mãe! Ah, mano, olha o cara aqui, cara. Caraca, hein? Seja bem-vindo, Júnior. Salve, salve, hein? Espero que esteja curtindo a live, hein, meu querido? Fala, Cris! Como é que tá, meu queridão? Tá, vamos trocar de arma aqui com o estilo Rambo agora. Lascou, né, meu irmão? Ah, mas que mentira é essa, cara? Cê é louco? Ah, fala, menor. Como tá, meu querido? Salve, bom dia, irmão. Sucesso. Ô, tamo junto. Obrigado, Deus abençoe, galera. Tamo junto aí. Galera, não esquece o like e o compartilhamento da live, só, tá? Vocês começaram essa merda de guerra! Agora aguenta! Aguenta o Joe Hama, aguenta o Joe Hama. Ah, chegou o helicóptero agora. Cê é louco? Socorro, socorro, meu irmão. Caraca, agora chegou o helicóptero, mano. Agora eu tô sem flecha. Olha o helicóptero, minha série tá aqui, mano. Ah, sim, tá entendendo ela. Helicóptero não dado. Ah, continua assim, tô me fodendo. Ah, continua assim, tô me fodendo. Cadê as munição, cara? Cônio, como o Rambo conseguir? Que se cansativo pra caralho. Sem informação. Olha o cara aqui, mano. Não é nada. Cadê as munição, cara? Ah, tem que chegar aos dois mil, cara. Cadê as munições. Cadê as munições? Aqui, ó. Pega, pega, pega. Ah, mano. Vou morrer no final, vou morrer no final. Ah, morri no finalzinho, cara. No finalzinho. Por que que eu fui descer ali pegar munição? Ah, Samano. Ó, tudo de volta, cara. Tudo de volta. Tô te falando, cara. Tô te falando. Ai, cara. Desanima, a live já caiu. Voltinho. Ó, que mentira, mano. Você é louco? Tá difícil, tá difícil. É isso. Quem vai se descer, combate? Vocês não são caçando. Eu tô caçando vocês. É sério? Ó, mano. Esse cara acerta. Nível Rambo mesmo. Estalando que você cuide. Tá quase morrer um helicóptero agora, hein? Não é fácil, galera. Não é fácil. Nível Joe Rambo aqui. Ó, granada, bala ali. Ó, ó. Ó, mano. Ó, mano. Você é louco. Você é louco, cachoeira. Agora aguenta. Caraca, mano. Como os caras estão acertando? Nem estou aparecendo para os caras, mano. Caraca, mano. Caraca. Espera, ainda não confia. Caraca, qual é o seu recorde agora? Pelo menos 500. Para falar a verdade, eu perdi as contas depois dos 100. É sangue que não acaba mais. Sangue é tudo, Rojas. Continua assim. Tem munição, tem munição. Pega isso aí, mano. Caraca, mano. Essa parte aqui é difícil, cara. Você é louco. Caraca, mano. Mais um só falta. Somo o Joe Rambo. Caraca, que demora fazer essa missão, hein? Acho que já foi matança suficiente por uma vida. Silvio, acabou. Não acabou nada. Nada. Não, sério. Acabou. Está todo mundo... Amei. Uh, ganhei o meu arco agora. Já era, já era. O arco é nosso agora. Ganhei o meu arco do Rambo agora, hein? Os cartazes, as fitas VHS... Tudo seu. Mas da próxima, vê se corre atrás dessas merdas você mesmo. Que nem o Rambo. Tem razão, Dani. Dá orgulho pensar que você está representando o Rambo para ele continuar... Aí veremos o Rambo agora no Far Cry 6, hein? Fala, Giuseppe. Fala, Roberta. Eu vou ensinar para eles o que é guerra. Caraca, demoremos para passar essa missão, cara. Você é louco. História de Yara concluída. Amei, Senhor Jesus Todo-Poderoso. Opa, ganhamos uma... Ganhamos uma ropite, ó. Ó. Será que vai estar bonitinho agora? Tá, para onde eles lá, missão? Tem uma missão aqui, ó. Vamos lá. Tem uma missão perto ali. Pô, o Nazário está quase batendo 100 likes já, hein, galera? Poxa vida. Poxa vida. Dá um chuchu. Eu sou um chuchu? Ai, que delícia. Pegar aqui, ó. Pegar a motocola. Vamos te rolar, vamos. Ali, cara, velho. Vamos lá. Nossa, vamos ser um ataque isso aqui, agora. Vamos descer, que nem que a gente se mate. Ai, chuchu. Chuchu, beleza. Chego na outra missão. Bom dia, fregadão. E aí, corinthiano. Como você está, meu querido? Estou na paz? Então você quer humilhar o exército inteiro sozinho. Ó, eu chamo você para jogar Arizona, se não entra jogar mais, é. Você nunca está sozinho. Renova seu apoiador aí, Luiza. Renova o apoiador. Como, bolsa. Eu faço tudo o que você quer e é assim que você me agradece. Caraca, ó, galo. Parece um pitbull. Caraca, vamos ganhar um galo agora, ô, chicharão, chicharão. Sério, meu querido. Pô, mas está bem, cara. Melhoras aí, pô. Você vai ganhar o chicharão? Tá vendo o meu perrengue? O chicharão teria virado arroz com poio, se não fosse... Era bonitinho, né? Eu peguei o chicharão para proteger ele. Ó, os dentinhos, branquinho. Eu treinei ele para ser o maior galo de rinha de Iara. Tá ouça, é? Mas daí o soldado chegar... É foda. Rápido. O chicharão foi... O chicharão foi preso. Muita de surpresa. Caraca. Galito ali, hein? Vamos ajudar o chicharão lá, rapaziada. Fala, Jefis Custódia. Fala, Giuseppe. Bom dia, galera. Encontre-se com o chicharão. Vamos pegar o cavalo aqui para não ajudar o chicharão, né? O que legal a gente vai ganhar o galinho de briga. Vou pegar a zebra que eu ganhei aqui, ó. Na missão. Ó! Boa, menina. Ah, eu chamei você as... 300 vezes ontem. Já parece que você está em partida ou está jogando, daí... Calma. Olá, chicharão. Pede o dinheirão. O dinheirão quer brigar com os cachorros? Esse cachorro quer matar o dinheirão, mano. Ah, desculpa, eu não gosto de fazer isso, mas... Nossa, parte do jogo é fora, mano. Não curti. Vinga, sem nem dizer se eu tô protegendo a Chicharron ou se é ele que tá me protegendo. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Ah, que dó, mas aí fazer o que? É do jogo, né? Tô contra isso, né, galera? Mas é do jogo, não tem o que a gente fazer. Ele é um galo, isso é um pavão, mano, ó. Ó, as esporas de laser, né? A torre da caixa d'água. Assim, todo mundo vai respeitar o grande Ticharón. Claro, quer que a gente volte pra fazenda? Eu te encontro. A matança justiceira do Ticharón está apenas começando. Ticharón, bandidão. Aí passei a missão do Ticharón, que destruição. Nossa, nem falo. Dá até dó. Galera, a ubicã tá muito escura aí. Acho que a ubicã tá meio escura, né? Tá, vandaliza a torre de água. E aí, mateu, o Ticharón, hein? O jogo, pelo menos, é realista, né, cara? Ah, só me pôr lá. Ó, nós ganhamos o Ticharón agora. Nós temos o doguinho, nós temos vários animais. O doguinho agora. Ó, deve ter o Ticharón. Hum. Vamos a responder aqui, ó. Vamos a onde? Cadê as missões principais, galera? É um galo. Vamos, Titi Aron. Titi Aron brabo, ó. Mata mil e ganha um. É isso aí, Ritinha. Ó, Titi Aron. Sai daí. Titi Aron odeia cães, soldados e bananas. Cunho, agora não! Você tá bem. Ah, obrigado. Espera, Titi Aron! Calma! Corre! Cuidado! Difícil acertar, hein? Vamos, Titi Aron. Alt-Door não destrói. Pera pra destrói o Alt-Door, hein? Tinha munição. Estamos fracos de munição já. Será que esse lugar tem os registros dos crimes de guerra do castigo? Ah, dá certo, cara. Que mentira! Como foi meu dia? Bom, eu segui um galo sanguinário rumo à batalha depois que ele explodiu um caminhão. E você? O galo explodiu o caminhão. O galo explodiu o caminhão. Mata! 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 Titi Aron! Mata! 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 Titi Aron está lá em cima matando. Mata! 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 Vamo lá, Chichiron! Chichiron quer destruir tudo Carabina 308, caraca! Vamo lá? Que desmutido pra matar um cara! Cê te dá cobertura, Chichiron! Vá, Chichiron! Estraem tudo, Chichiron! Vá, Chichiron! Pegou o helicóptero, Chichiron! Pode? Tirou um maléfico? 1.50 do Rambo, tá bom, hein? Só o Red Shot. Caraca, não para de vir, soldado, mas... Cacaricá, é assim o Cacaricá, né? Não fazia ideia de que o Chicharón se importava tanto com o Meomiya. Merda! Nossa Senhora, isso aí, eu nem destruí, ó. O que o Chicharón quer fazer agora? Vamos te tirar um, o que você quer fazer agora? O Chicharón tá quase morrendo. Ah, tem que destruir os arquivos, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 Todos os arquivos foram destruídos Morreu E aí Ganhei o Ticheron agora Ticheron Mas ganhamos o Ticheron Ticheron é nossa Arco do Rambo Fala Marcos Ramos Bom dia Olá Todos os arquivos foram destruídos O Ticheron também E os soldados A melhor forma de ver minha arte É do telhado Vamos seguir o Ticheron aqui Vamos Ticheron Ó Vai falar que você sobe telhado também Ticheron Ó Canta A melhor forma é ver Do telhado Ah Aí sim Ó Galito cantando Vai ser o galo do vizinho cantando cedo aqui E aí E aí E aí Galo bom Essa é do sítio Cantando o galo Tantando o galo Canto é o galo Tantando o galo Tá a piorira Gostando é oelo do galo Tá a piorira Não sei O Ticheron Que dor Quando venceram essa batalha Todos vão ver Todos vão saber Vai, Chicharron, onde que a gente vai? Eita, galito! Beleza, Chicharron. Agora somos só você e eu. Vamos nessa. E aí, o que vamos atacar hoje? Barracas de coco? Onças? Um avião? Chicharron, você tá destruindo tudo, Chicharron? Ó, Chicharron é um avaladão. Vamos seguir o Chicharron. Ó, não, galera, é um boi? Parece aqui. Vamos, Chicharron, vamos. Ah, Chicharron, sobe. Esse galo aqui é... Esse galo é do demônio? Lá, 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 lá. O que foi que aquele mangusto te fez, hein? Ô, Chicharron, pode ser malvado? A flecha passou no meio da perda do cara, hein? É um galo, é um pato agora. Caraca, vem, 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 vem. Oh, galo. É um boi, tá, tá? Vamos lá. 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 Far Cryzão 6 aí. Eu comecei o jogo no Very Hard, cara. Não vi, tá no Very Hard. Então é 2, 3 tiros, tem bola. Mas é jogaço, cara. É um jogo legal. Faço live todos os dias, 9 horas da manhã, os jogos de modo história. Parei de jogar Warzone de manhã, agora eu jogo os jogos de história. E Warzone só à noite. Deixa eu dominar esse posto aqui pra gente... Nossa, eu matei a amiga. Pensei que era... Ô, filha da mãe, mano. Como é que não morre? Tem que dar a jogar no Very Hard. Jogue e jogue no Very Hard. Mataram o meu galo. Ô, meu Deus, cara. Não, o jogo é top, cara. Só que tá no Very Hard. Very Hard... Ô, ninguém vai me levantar dos... dos companheiros, mano. Vamos, levanta eu aí, ô, Zé Bazuca. É que você tá aqui, saiu do Warzone pra jogar com nós? Vem, Galito. Levanta. Pega, Calo, pega. Pega. Que mentira, mano. Que mentira. Cadê a placa? Cadê a placa? Ah, mataram o meu galo de volta, cara. Ó, o galo. O galo de... Fala, Gabriel Marinha. Eu falei, Manoel, dá um ar, Manoel, dá um ar. Não adianta jogar verde pra colher maduro, Manoel. Aí, tá engordando o galo do almoço do domingo? Vem, entra, Tcharon. Vamos pegar o... Otobeta aqui, ó. Aí, era. Aqui que vai destruir uma cara de tatueta, aquela hora. Nossa, pera que eu comprei o nosso, né? É isso aí, isso aí, Marquão. Suplemento é... Isso aí, compra o suplemento. O meu já acabou também. Tem que comprar a creatina. Duas creatinas, dois whey. E mais uns comprimidos. Namorada francesa é problema, viu? Eu não sei, nunca tive namorada francesa, né? Mas é aqui do Brasil. Mas é legal, Marquão. Pô, show de bola, cara. Eu balho um tempo já também. Regra, se você tiver a chance de cortar a cabeça... Tô tirando. Sem província porra. Caraca, só palavrão, não sei o que. É do Farquhar, hein? Farquhar 6, esse... Sou do Brasil, Paraná. E os Danone? Os Danone? Os Danone? Não, não tô tomando os Danone ainda. Mais seis meses pra tomar o Danone. Só anuei, malhando normal. Depois nós tomamos os Danone. Os Danone! Só na bunda, os Danone! Caraca. Chota do Diabo. As tropas do Castilho não conseguem sair e os reforços não conseguem... Com a Dani bem no meio. E daí o quê? Dani mata a El Presidente. É a coisa mais linda. Aí, Dani. Dani! Olha só esse Supremo! Supremo, mano. Quer que eu mate Antônio Caixão? Tem que colocar ali uma carne e fazer, rapaziada. Já vem aí. Só um momento. Dor das pernas, mano. Tem a localização exata da equipe de segurança dele. É uma oportunidade única. A gente vai cortar a cabeça da cobre e fazer um par de botas com a fé. Merda. E concorda com isso? Matar um ditador que envenenou a nossa terra e escravizou o nosso povo? Tô pensando no assunto. O que você acha? Eu nunca matei um presidente. Isso é um assassinato, Dani! Isso é droga pra gente! Bom, preciso de um. E você... Precisa disso. Você ainda vai virar uma lenda da guerrilha! Eu te ligo! Mas que animação. Ele tá certo. Mata o castilho e a liberdade vai ficar mais forte. E depois disso? Quem sabe? Quem sabe? Vai lá matar aquele come-merda. Viva a liberdade! Chichiro, vem cá! Viva a liberdade! Paraná é muito bom! Minha família temos casa em Caiobá. Que legal, pô! Show de bola, maicão! Viva a liberdade! Viva a liberdade, galera! Tomar minha água aqui. Vamos fazer a missão aqui, galera. Vamos plantar os explosivos. Bora! Temos guerreiros plantando bombas em toda esperança. Vai ser uma sinfonia de explosões. Você na tumba, e eu rechão. Vamos, Tony! Me finga. Essas metáforas me dão um nó na cabeça. Guarda a tua! Guarda a tua! Carioce! Abra a tua! Ser galo é do mal, hein, cara! Ser galo aí não é galinho normal, não! Mole, mole! Isso aí! É isso aí! Pum, 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 pum! O que é isso? Pega, pega, pega! Não deu pra executar, mano? Mentira! Ah, esse galo aqui é... É o galo do cabrão, isso aqui. Isso aqui, mano. Olha o galão, olha. Eu tenho um concrodilo também. Eu quero matar o meu galinho. Vem aqui, olha. É, esse aqui não consegue agradar não, hein? O que é isso? É, primeiro você tem que ter noiva, ter tudo, né? O galo é topzeiro. Já falei, moicão? Como que eu fui? Já tinha que quebrar aqui. Manuel, vamos falar do jogo. Vamos parar de falar de noiva, de casamento. Para ele ficar dando em cima da mulherada. Aí, seu safado. Juan, todos os pacotes foram entregues. Ah, se parece alguém do correio, por que não fala? Juan, eu tenho as bombas. Te mandei uma foto de onde eu tô. A caminho. Vai ter no telhado. E o mesmo ateu. Ó o galo, o galo. Ó, ó. Galo Sanignari, ó. É um cozai do cara, já. Acho que tá mais pra tio Bebun, Juan. O jogo tá difícil, porque tá no Very Hard, mano. Isso é louco? Que jogo difícil esse. Ah, eu vou morrer, mano. Vai, galo. Pega! Fala, Richard, lembra do like e compartilhamento, meu querido. Ih, acertaram o meu galo. Venha, Richard. Meu galinha. Vai, vai, vai. Acendeu o cigarro. É, senão a galera não gosta aí, Manoel. Falar do jogo, conversar outras coisas. Opa, é amigo, é amigo. Tá, mas tudo que você fala é baseado em cima da Ilana e da Elisete, Manoel. Dá um tempo, um pouco. Se ela quiser falar com você, se ela quiser ficar com você, ela entra e te chama no Mêncio, chama no PV, conversa com você e você resolve. Ela não quer, meu querido. Então vamos curtir a live, falar do jogo, distrair aí. Nem eu tô curtindo, cara. É, sei aí, Paula. Live de jogo, galera. Não tem que ficar arrumando noiva. Uma noiva vai na igreja. Desculpa, galera. Eu não sou assim, mas... Não dá, não. Falar do jogo, conversar outras coisas, aí. Ah, tem um cara do meu lado, mano. Filha da mãe, cara. Fala, Bastos, e aí? Beleza? Se quiser conversar com alguém sobre amor, noivado, coração, chama no PV, beleza? Aqui é só jogo, live, se distrair e conversar com um amigo. Então vai lá e fica tóxica, entendeu, Manoel? Espero que esteja entendido, tá, meu querido? Não, 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 não. Não, 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 não Não havia maus nas nossas gargantas. Tem que arrumar meu... Meu frango tá caído lá, vamos ajudar meu galo. Aguardavam. E assim eu fui forçado a ver o paraíso do meu pai... Pô galinha, levante. Vai, 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 vai morrer, vai morrer galo! Que é da mãe! Fala Bruno, e aí meu querido, como que tá? Fala Vitinho, fala Bruno, fala Bastos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Galo, não conseguimos passar aqui. Galo, filha da mãe! Vamo galo, vamo, vamo. É difícil, não joga com as outras pessoas, Marco. Só joga o Warzone lá com os apoiadores só. Vamo quebrar a porta, vamo quebrar o barraco. Caraca, mano, já... Melhor correr! Os galos já mataram o meu galo, já. Muitos, cozinham, estou com a batalha... Mano, você ganha com os seus caras, eu só não sei. É difícil, isso vai ser difícil. Não pode ser difícil. Que coisa? Vai, 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 vai. Foi, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Vamos, Galo, vai, 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 levanta, bicho velho. Pega, pega, pega. Vai que não morre um tiro de bazooka desses caras, mano. Ó. Eu tenho que usar o John Ramba mesmo aqui, porquê? Caraca, mano. Dá pra jogar bastante gente, Manoel. Red Dead é legal pra caramba. Tá com o jogo, acho que é, ele é mais... Ele é maior que o Far Cry, certeza. Aí, acabou tudo agora. Tá. Fantasmas Sou assombrado Pelas lições que meu pai me ensinou Sonhos que ele tinha pra mim Minha família Meu país Antes de ser essa semana Ele costumava me contar de um seguinte Aqui não dá pra jogar os mísseis Vamos galo, vamos, venha Nós vamos morrer, galo Nós vamos morrer, galo Oh galo, velho Oh, tá difícil passar essa parte, galera Cê é louco Ó, de volta, mano Não, vou te trocar as armas aqui, porque Beleza Opa Pofão Mais Agora eu peguei uma sniper, ó Vamos testar agora Não, o galo me deixa na mão, mano No galo Nossa Escarapela, mano Nossa A flecha tem um ar flecha só Merda Nossa Ah, lascou Só tô com um ar flecha Chorou Do risada Joga Caralho Ah, esse jogo é foda, mano Tá no very hard, galera Very hard é muito difícil Ah Esse modo very hard aqui, cara Ó É pra cair o fiota da bunda Tem que ser no arco só Porque E olha lá Um bom estilo de arco Num Tem que ser de arco, não tem o que fazer O very hard é muito difícil E o galo não ajuda ainda Ó O galo já morreu Dio Santo Caramba Fala Marcos Era pra dar uma flechada Acertei ali Não toca Oh, meu Deus E aí, Marcos E aí, galera Bom dia Boa tarde Como que vocês estão? Meio dia e dez Galera saindo pro almoço do trabalho Sejam bem-vindos Aí Tamo quase zerando já O nosso Far Cry 6 Isso aqui como tá no very hard E aí E aí E aí Os caras joga granada Joga tudo, mano Ah, mano Você é louco Não tá dando não, cara Eu acho que é a sétima vez Nós estamos tentando já Fala, luz do lenço Fala, Marcos Vamos jogar com calma Agora aqui Vamos jogar com calma Porque Não adianta jogar na loucura No very hard Porque não vai, cara Vamos jogar Bom dia, Luiz Como que tá, meu querido? Revolução A primeira live caiu, rapaziada Por causa dos direitos autorais A palavra Revolução Virou uma desculpa Fala, Rosilei E aí, meu querido Como que tá? Para realizar desejos egoístas Espalhar O caos Meu pai os chamava de O galo já caiu, mano Levanta, Galito Caralho, no very hard É muito difícil esse jogo, cara Você é louco Ela chutando o meu galo ali Ela chutando o meu galo ali Ela chutando o meu galo ali O meu pai recebia o mundo De portas abertas Nós tínhamos Mas os nossos gerentes Aguardavam Se não for forçado a ver o paraíso do meu pai arder Ao ver meu pai assassinado Onde esse galo tá, mano? Fura Anabolizante Olá, tudo bem com você? É bem isso aí, bem isso aí Bem isso aí, Manuel Tá, a pinga precisa de chave do elevador Cadê a chave do elevador? Ah, tá ali A chave do elevador Aí vamos Massacote Para o elevador Fala Harrison Como que tá, meu querido? Daniel, o que tá acontecendo? Conseguiu entrar? Tô dentro Do lado ali, ó Bate papo ao vivo ali, Leis Tem que selecionar isso Se você não selecionar Você não vai conseguir conversar Acho que o discurso era uma gravação É uma armação Os soldados do Antônio estão a caminho Vaza daí Foi você que me botou naquele barco Era pra ter morrido Eu fui a sortuda Qual é seu nome? Dani, e você? Sabe quem eu sou? Você veio aqui matar meu pai É um amigo nosso que não tá conseguindo conversar no chat, galera O chat não aparece pra ele Foi você a sortuda Ele é um monstro, Diego Ele foi criado assim E você não vai ser? Você não vai me matar Só se disparar isso de novo Printa a tela Chacoalha o celular E manda pro Facebook arrumar o suporte Alguma coisa de erro no teu face Ele me acha Se me achar Ah, isso aí é o filho do Do Balangobá Qual a sua idade mesmo? Você tem família? Não Deixa eu ver lá meu almoço, rapaziada Que a gente tem que almoçar, né? Uia! Melhor sair de Ara Ele só vai parar quando todos morrerem Merda Fica de cabeça baixa Por aqui Ditadores de merda Graças Ô Dani Meu pai tá doente Por isso ele não tá aqui Gosto de terror Muito obrigado Coisas de terror Traga Traz Muito mal pra pessoa Não sou muito fã de filme Essas coisas de terror Não Tem que sair de lá A casa Ah, eu gosto de jogar de dia, cara Jogar de noite Essas coisas Filme de terror Eu não curto não Acho que filme de terror Essas coisas Traz muita coisa ruim Pra gente, entendeu? Que coisa linda Castilho Se você não se importa Mas não tem nada Quem goste, né? Que coisa linda Olha o meu galo Vai lá pegar Ô, valeu Ade Obrigado pelos compartilhamentos Aí, meu queridão Valeu pela ajuda Ade Você viu aqui, né? Vamos roubar-se, cara Ticharron, cadê o Ticharron? Ah, o Ticharron vai com nós agora Boa tarde, meu querido Como que você tá, Adair? Vixe Pra que de guerra, mano Acelera Ô, valeu, Paulo Valeu pelo suporte Bora, vambora Eu não sei se eu consigo Mas dá pra gente ver Dá pra gente ver Dois A gente vê, sim Não tem problema nenhum Tá, a gente tem que sair daqui Porque aqui é a ilha Tudo é do cara, ó, mano Mas tem muita missão Pra cá também Tem uma missão aqui Pra nós fazer Bota poucas missões Pra gente zerar o jogo, galera Tô bem, Adair Graças a Deus A correria das lives Deus vai abençoando a gente A gente tá conseguindo Bater as metas diárias Quase Graças a Deus O cara não tem que reclamar Né? Às vezes a gente reclama muito De barriga cheia aí Fala, Juliano Acabando de fazer a missão Vamos Não dá pra viajar rápido, mano Ó, o veículo terrestre Ganhamos esse veículo Pra nós aqui Ah, eu sou um desses aí, Manoel Eu não curto Eu sou assim Eu não curto essas paradas, não Conectando a guarda Mas cadê a ilha da liberdade? Ah Era o truque? Era o truque da hora, só Mas tem essas missões aqui ainda Pra fazer Ah, merda Oh, nossa senhora Nós temos a missão longe, hein Ponto de troca É diferente É diferente a ilha Diferente a ilha Mike Eu tô preso Eu tenho que sair daqui Pra ver pra onde que eu vou Vamos sair do carro Aqui, nós temos que pegar Far Cry 6 Aham Esse é o último Far Cry 6 Saiu 6 Só se você entrou em alguma live E falou palavras que não pode falar E o Facebook Deu um bloqueio em você, né? Porque aqui você não tá bloqueado Tá normal? O que eu posso fazer? Fala com a senhora Toca E vê do que ela precisa Gasolina Tudo isso aqui Interagir Nem sei o que foi Tá, nós temos que ir pra Lá missão agora Beleza Ela acabou de falar Que os fazendeiros Tão Querendo desfazer o acordo Com a liberdade Nós precisamos muito Dessa gente Anda Vamos, aguinha Pocotó 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 Minha aguinha Pocotó Vamos nessa Pocotó Pocotó Valeu, Chuchu Obrigado Para as 200 estrelas Fala, Vitor E aí, meu querido Bom dia Deus abençoe, galera Fala, Lizete Fala Obrigadão, galera Deus abençoe Para as estrelas aí Eu sou a capitã da equipe E é impossível Não reconhecer o Gilberto Por quê? Quem é Gilberto? Sou o espião Mais fabuloso De toda a Yara Se sim, quando tiver No finalzinho Eu vou colocar na enquete lá Eu vou colocar os três jogos Qual a galera quer que jogue Qual tiver mais votação A gente vai fazer Eu vou colocar na enquete Onde aparece Deixa o like Tudo ali Que é a pergunta Cara, aqui é tudo Base inimiga, cara Até lá Vamos desviar Aqui para a gente não precisar Ficar lutando Vamos direto para a missão Galera, se a gente não fechar ele amanhã A gente volta a jogar segunda-feira Tá? Acho que sábado e domingo Eu vou fazer o Airzone Na parte da manhã Aí de segunda a sexta A gente joga os jogos de aventura Mas acho que sábado Eu vou jogar o Far Cry Vamos ver o que vai dar RONRON Tô em Concepcion Como eu encontro lá morado? Vou te mandar uma foto É confidencial O que você tá me mandando? Vai te ajudar a achar a porta Não se esquece da senha e nem Do toque de recolhimento Campeão, merda Mas tem que achar alguma coisa aqui agora O Juarez disse que a base deles Fica em Concepcion Ele falou que a cidade de Concepcion Tem um estrito toque Um toque As fotos que o Jorio mandou Devem ajudar a achar a base Ah, nós tem que achar as fotos Ah, baranita Olá, estamos com você Achando uma foto Vamos achar as fotos Pra nós achar a base Coletado Tem algumas fotos por aqui também Dá pra gente jogar também Fazer história do Mortal Kombat Dá pra nós fazer A história do Mortal Kombat Acho que em um dia A gente zora o jogo Um dia, dois dias No máximo Não O um eu tenho platinado O dois eu não joguei Só que é um jogo São jogos Eu acho que Horus é cumprido pra caramba Horus é Um jogo que vai demorar As duas semanas Pra zerar Uma semana Só fazer das missões principais Mas dá pra gente jogar Horus também, né galera Horus é legal Tá Eu tenho que entrar nessa igreja Quanto que eu vou entrar nessa igreja Agora Fala João Paulo E aí meu querido Como que você tá A bem de cair Com o fio Rorão Estou em Concepcion Como eu encontro Lá morar Vou te mandar uma foto É confidencial O que você tá me mandando Vai te ajudar A achar a porta Não se esquece Da senha Do toque de recolher Não se preocupa Certeza que é só uma tosse Logo vai passar É uma porta secreta Ah, onde tem uma bandeira roxa Vamos lá Vamos lá, Paulo Vamos lá, Paulo Vamos lá Cadê essa bandeira roxa Agora Vamos achar Todos eles são top Com licença E aí Ah, achei A porta escondida Não, não É aqui, ó Achei uma Porta escondida Muerto Muerto Se acabou Larra Beleza Gambeiro Descendo as escadas Bora Não tem nada de bom Ah, fuziu aqui, ó Reduz Ah, fuziu aqui Vá, fuziu aqui Que mantem Vá, fuziu aqui Bem, não tem nada de bom Para não conhecemos Porque tem nada de bom Vamos lá Vamos lá Vá 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 Modificação, melhora a taxa de restrimento De silenciador, melhora A tamanho do carregador Tá bom Que quark flash tem pra nós melhorar aqui Não tem nada Bom dia, Nelson, como que tá, meu querido? Olha o Nelson, tamo junto aí, obrigado, mano Como que tá? Tá no serviço, meu querido? Vamos lá, Nelson Jr Fala Renan, fala rapaziada, bom dia É a primeira live que caiu hoje por causa dos direitos autorais da música, galera E Elela Morales Clara Garcia Tem que colocar uma cortina escura aqui, galera Cortina aqui é muito clara, ó Fica muito clara aqui Perdeu o pau A sniper vai ficar top agora, hein, Paula Bazuca, lançador de granada Arqueiro E mais a sniper Não faz sentido Ficamos quito pelos remédios Salvo o meu pessoal Daí eu penso no caso Uhum Agora vai ficar top Vamos ter que colocar a sniper Ah, a sniper tá aqui já Ah, não Escolhe um navio leste Vamos ver a sniper agora como ficou Ó, meu galo, ó Galo louco Ó, meu galinha Ah, não vai dar pra mais pegar isso Ah, já dá aqui Que ali Oh Eita Agora sim Agora é uma sniper mesmo Pegar isso aqui com girassol, ó Agora Paulo Sniper top, hein Ó, o Paulo tem que virar nosso apoiador também, né, Paulo Sair de Portugal, né Tem que ganhar uns euros de estrelas também, né, Paulo Tô sim Acho que seria ótimo a gente unir forças Ah, é? A gente vem lutando e conseguindo vencer Mas a Almirante Benítez sempre vai estar na vantagem A gente mata um soldado hoje E a Almirante tem outros três no lugar dele Tá indo pra onde? Bom, então A gente mata um soldado hoje E amanhã tem outros três no lugar dele E quando alguém Agora é um dia a dia, irmão Vamos lá Agora Agora a sniper ficou show, hein E além disso Os fazendeiros e as pessoas Que só estão tentando sobreviver Não querem lutar Pegamos o cavalinho alazão aqui, ó Cavalinho girassol Dois Ouviu errado Bom E não tô vendo nenhum novo vovô na luz Tô tentando resolver isso Como esses fazendeiros conseguiram um helicóptero? Montaram ele usando as peças dos outros Ah, cheguei aqui, ó. Querem um coco aí, ó. Nem tem coco aqui, ó. Caraca. Olha o galho, olha o galho. Tem que platinar o Homem-Aranha ainda também, rapaziada. Ai, ai, vou dar uma vortinha ali, pirocópetra. Galera, amanhã a live é até uma e meia, tá? É uma hora, uma e meia. Amanhã eu tenho que levar meu filho no psicólogo, amanhã ele tem os médicos dele por causa do autismo, né? A galera que acompanha a gente aí amanhã lá em Zona, aí até uma hora no máximo. Hoje também até uma hora, galera, eu tenho compromisso aqui no barbeiro, né? Esfaiar a barba e rapar a cabeça. Espera aí. Me disseram que você estava com a lá morada. Eu estou fazendo esse resgate como um favor. Eu estou com a liberdade. O que você pode me dizer sobre a lá morada? A lá morada. Sabe quem é o vilarejo? Chamam ele de maldito. É sério esse nome? O vilarejo maldito. O espanhol batizou ele em 1400 em Guaraná com Roller. Alguns meses atrás, a Almirante Benítez resolveu proibir as pessoas de entrar na árvore e pescar. O povo protestou. A Benítez executou metade da cidade. E o que foi que lá morar fez? Rastrearam e mataram até o último soldado que participou da execução. Eu não estou falando de tocaia na selva, não. Eu estou falando de seguir os caras até a casa deles e cortar a garganta enquanto a família dormia. Coisa de assassino. Essa molecada é esperta, coordenada e tem sangue frio. É o que parece. Eu sou careca, sou careca, rapa a cabeça. É, rapar o cabelo. Dá uma diminuída na barba, fazer a barba. Essa molecada é firmeza. A Yelena é mais organizada que os militares. A moral ajudou a gente. Quando a Almirante Benítez começou a ferrar as nossas famílias, a moral ferrou eles de volta. Matava qualquer soldado que pusesse um pé nas nossas terras. Em pouco tempo, eles pararam de vir. Tá ali o navio. Não posso chegar mais perto. Já tá ótimo. Graças, meu amigo. Boa sorte salvando aquela pessoa. Vamos pular. Vamos chegar chegando. Oh, vamos fazendo isso aí. Hoje é nosso... Oh, meu paraquedas não abriu, mano. Fazer, né? Fazer uma selagem. Fazer as unhas. Passar uma base. Fazer uma limpeza de pele. E eu sou vaidoso, cara. Ah, cara. Não vai errar e não mata com um tiro só. Não vai errar e não mata com um tiro só. Não vai errar e não mata com um tiro só ainda. Caraca, mano. Esse modo Very Hard é muito osso. Se tiver um troféu Very Hard, a gente já ganha ele, né? A gente zera o jogo e ganha o troféu. Depois é só fazer as missãozinhas pra platinar. Ok, fica de olho, Dani. Vamos ativar aqui. É legal esse jogo sangrantinho, mas é da hora, rapaziada. Galera, quem tá chegando, não esquece o like e o compartilhamento da live, tá? Ajuda bastante o meu trabalho. E quem puder deixar o likezão, compartilhar, dá um boa tarde no chat pra galera. É nóis, tá? Ih, matei a... Ah, quebrou. Ó, que chique. Ah, mas tão me logrando, então? Então, eu quero jogar o Dead Light 2. Eu não joguei o Dead Light 2 curto sim, acho legal. Dead Light, a Resident. Eu vou colocar aí na hora que eu fechar o jogo, qual jogo a gente joga. Mentira, mano. O Dead Light é legal que a gente trouxesse pra live, né? Um joguinho de terror. Não sei, eu vou colocar aí o que... O que a galera quer que a gente jogue. É vocês que vão escolher o jogo, rapaziada. O que a galera escolher, aí a gente joga, sem problema nenhum. O Dead Light deve ser legal, hein? O Dead Light deve ser legal, hein? Tem 10 segundos, gol do fora. O que a gente joga? Eu vou deixar o jogo, hein? O que a gente joga? Mas onde que você está, filho da mãe? Onde que vocês caras estão? Tem que achar alguma alavanca, acho. Ó, meu galinho tá nadando no mar Ah, é no container, cara, no container Aqui, ó Ah, ele tem modo cooperativo também, ó, show de bola Chega sábado Ó, é da hora, é da hora, vamos ver um jogo legal pra gente jogar aí 10 Gond, Dead Light, Horizon E vão trazendo aí Tem muito jogo legal, né? Vocês vão morrer, bem aqui, agora Caraca, tô vendo nada É sério? Tá, vai! Cadê? Tem que ter mais um O Dead Light, né? O Dead Light tem um e o dois, né? O Horizon 2, o 1 eu platinei Caraca, cadê os aviões? Cadê os barcos, Helena? Estão esperando você limpar o espaço aéreo Dá pra alguém falar pros aviões ficarem parados? Caraca, nós tínhamos virado no ramo Então, eu queria comprar um controle Um controle Competitivo pro Playstation 5, né? Vai sair um controle agora Black Playstation 5, né? Ele tá sendo feito E isso eu quero comprar Pra jogar o Warzone E os outros jogos aí, Michael A gente tá fazendo um controle Competitivo E competitivo Igual do Xbox, entendeu? Eu acho que vai ficar pronto aí Depois que lançar o novo O novo Call of Duty Ah, tem um peixe me mordendo agora Caraca É, eu queria Eu quero comprar Aqui ainda não lançou ainda Tô esperando lançar o controle Fala, Maicão Fala, Maicão Fri Sony Fala, Junior Lima Fala, Tyson Fala, Marcelo Fala pelos likes aí, galera Oh, a gente ainda Tá batendo quase Uns 130 likes aí, galera Essa primeira live não cai, hein? Não, não, não Um barato Os caras colocaram mina É, com pedra e tudo Vai ser Já era pra ser lançado Isso já vai ser lançado logo o controle do play 5 rapaziada mas pode preparar aí que o controlinho vai ser mais de mil reais, isso eu pode ter certeza o controlinho vai ser caro hein defenda nossos soldados mentira né cara, tiro na cabeça do cara, que momentos, eu me sinto rambo aqui de verdade vai galito, pega, pega, pega positivo concluído, fala aéreo barco pegando fogo chegou um novo filme na netflix, amor em verona vale, vale manito, boa tarde meu querido, fala aéreo ai passei mano cadê meu galito, vem aqui cadê meu carro, não tinha entendido mas atropelaram meu galo mano atropelou meu galo ai ah não tem viagem rápida, tem que ir dirigindo mesmo galera, esquece o like e compartilhamento da live tá, uma honra ter vocês aí galera, muito obrigado aí pô hoje a live era pra ser top demais galera, você não dá direitos autorais por causa da música do jogo já tá com bastante gente, bastante like mas, mas tá bom né galera, tá bom pelo que eu sei, não passa de um grupo pequeno e extremamente instável eles estão mais nativa do que as lendas tá, mas fica de olho lamoraje, tem péssima reputação e eu não quero que ela tenha que atacar pra lama também segura galito vai lá, vai lá, vai lá meu querido vai lá lá banheiro cair O que é isso? O que é aqui em cima? Olha, tem um diamante. Um tesouro secreto amaldiçoado. Isso eu tenho que ver. Olha, capeta, ganho. Ah, como que eu não destrói? O helicóptero é brindado, mano? Não vou falar nada, né? Não vou falar nada. Fala, Bruno! Ai, meu Deus, cara. Como que não cai, mano? Ó, um galo tenebroso. Boa tarde, Helio. Aí, isso aí que é legal. A galera interagir. Fala, Ricardo. Fala, Bruno. É isso aí, galera. Você dá bem com a galera conversar. Falar sobre o jogo. Perguntar como tem as coisas no chat. Aí, sim, galera. Minha webcam tá muito clara, né, família? Direto da oficina. Tenta não destruir ele dessa vez, tá? Vamos lá. Vamos lá pra lá a missão. Qual a que são os caras vêm de ser? Eu sou competitivo? Não, eu não sou não, cara. Já aqui não sou competitivo, não. Tá, cadê nossa missão? Isso é pro meio do mato. Competitivo aqui. Em qual sentido seria, Helio? Na parte de ganhar a partida, na... Não sei, né? Tem vários... Mas eu sou de boa, entendeu? Eu não tenho olho gordo de ninguém. Faço minhas coisas pra mim mesmo. Tranquilamente. Cara, tamo no meio desse mato perdido aqui. Aparece um nobisome pinhectinho em nós aqui. Daí, lascou, hein? Galera, eu vou fazer minha última missão, tá? Daí eu vou fazer o almoço. E eu vou no barbeiro. Tem que fazer... Caspar minha... Fazer minha barba. Essa caverna tá longe. Que bom que trouxe meu tênis de caminhada. Faz pra cadeia. Não era pra soltar, né? Não era pra soltar, né? Parece que eu preciso ir até aquela caverna. Caraca! Ó a caverna do capiroto! Eita! Tem que matar, né? Porque se eu não mata, ele me mata. Caraca, mano. Esse aqui era um monte de aranha, cara. Você é louco, cara. Ah, não, não sou assim, não. Não sou assim, não, velho. Vai ganhar qualquer custo, essas coisas dá, ó. Eu não curto essas paradas, não, meu querido. Não sou competitivo, não. Não sou tão bom pras coisas, nem. Caraca, mano. Você tá com uma cara de que vai abrir uma porta importante Crânio azarado Caraca, quase morri, caiu na minha cabeça, pedra Caralho, de merda De merda mesmo Caralho, saímos do outro lado daí, né? Pô, caí do barranquinho e morri, que história é essa? Cê é louco Caverna massa, lembra bastante Tomb Raider, um Charter, né? Nossa, tudo de volta Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom All Fire Cry 6 é legal pra caramba Pra cair 6 é legal, olha Tô de bola Ó, Jane Pulei do barranquinho e morri Ih, sacanagem, né? Sacanagem, né, Nani? Barranquinho de nada ali Esse aqui ia morrer de volta Ah, é da hora, né? Ah, é da hora, né? Eita Eu desci a cachoeira Tinha uma caverna Eita Vai galo pega pega galo pega Pega Ah mano que safadeza Ah Tomar banho mano Esse cara tudo escondido Meu do mate Galera vou terminar essa missão e vou almoçar Tá bom Galera que tá aqui com a gente aí Só pra avisar Terminar essa missão e vou almoçar E hum Ah tudo de volta cara Sacanagem Sacanagem isso aí né Que morreu lá tinha que continuar de lá Agora toda vez que morrer tem que passar Por tudo isso aqui de volta Sacanagem mano E aí Ah E aí E aí E aí E aí Ela ficou meio enroscada agora, hein? Enroscou o chifre. Esse aqui nós ia morrer, cara. Enroscou o chifre nos Gaia ali e já era. Ah, agora vamos passar uma vez isso aqui, porque, olha. Tá de sacanagem o jogo, né, galera? Shhtag levanta o Nelson, bem isso aí. Olha que pordinha, agora eu vou pela água, mãe. Vamos para o nosso corredorzinho aqui, olha. Shhtag... 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 Nossa, se a gente tivesse vindo por aqui, aquela hora, ó. A gente ia nem enfrentar os caras lá embaixo. Ó, ponto do Rambo aqui, ó. Parece um Vietcong daqui a pouco, ali. Shhtag... Preciso alcançar aquela caverna. Outra caverna? É melhor essa ser a última caverna dessa história. Merda. Não chega a petismo. Ah, pensei que o cocodilo não tinha morrido com uma pazucada. Ah, eu pensei que o cocodilo não tinha morrido com uma pazucada. Olha só, rapaz. Isso que eu chamo de caverna do tesouro. Ah, não dá, né? Ah, não dá, né? Caraca, maluca. Ih! Agora vai. Oh, as aventuras de Ana Dionis era legal, pô. Mas que filha da mãe. Ai, pá, 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 pá. Ai, tô conseguindo pular, chão, merda lá. Falei, eu mati a vula e venda a venda por seguir a página aí, meu querido. Seja bem-vindo, hein, Matias. Valeu pelo like. Brigadão, meu querido. Bora, vai. Aleluia. Oh, valeu, Matias. Obrigado pelo Notify, meu querido. Seja bem-vindo, hein. Olha o bonequinho abriu ali. Valeu, Matias. Fala, Maicon. Voltou, pô. Valeu, obrigado por usar o compartilhamento. Tô jogando essa missão, rapazade. Eu vou almoçar, tá? Essa é a nossa última missão. Tá, mas aonde que eu vou agora? Calma, aí que eu tenho que ver aonde que eu vou, que agora eu tô perdido. Ah, abriu uma porta aqui, né? Ainda bem que tem live pra ver, viu? Porque aqui não conhecer ninguém. Vai ficar com a gente, ó. Ô, Maicon, é live todo dia. Todo dia às 9 horas da manhã e às... Ó, deixa eu sair desse veneno aqui que eu não entendi nada. Todo dia às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, tá? Wagner Jones? Eu acho que não, hein? Olha. Ó, valeu, Batista. Obrigado, Deus abençoe os compartilhamentos aí, meu querido. Obrigadão pela força aí. Eita. Uma benção. Ah, então... Ah, então... É 9, então quando você é 7 horas da noite, é meia-noite pra você, então. Ó, caça do tesouro concluída. Boa tarde, Silvio. Como que você tá? Fala, Isabel Pires. Boa tarde, rapaziada. Sejam bem-vindos aí. Subiu de rank. Ó, meu galito. Meu galito lindo. Galera, finalizamos a missão. Eu tô encerrando a live mais cedo um pouco hoje, galera. Tamo em com 13 pessoas aí. É 1h15 da tarde. A gente volta amanhã. Deixa eu mudar a câmera aqui pra gente conversar melhor. Aí, ó. Vamos lativar lá a câmera aqui. Nossa, eu tô vermelhaço aqui, ó. Deixa a câmera focar. Aí. Galera, obrigado a todos aí pela live. Deus abençoe vocês aí. Eu vou almoçar, fazer umas correrias e vou no barbeiro. Ir pra academia ainda e buscar meu filho no colégio especial. Galera, amanhã a gente tá aí. Às 9 horas da manhã pra continuar a live do Far Cry. E às 19 horas a gente tá online pra jogar Warzone. Beleza? Galera, brigadão a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Valeu mesmo aí pelos likes, pelos compartilhamentos. Pelas estrelas, pelos pics. E principalmente pelas presenças de vocês aí. Beleza? Então amanhã a gente continua o Far Cry. 9 horas da manhã. E hoje às 19 horas o Warzone. Beleza? Uma ótima quinta-feira pra vocês. Uma excelente tarde. E até depois aí. Um abraço. Fica com Deus. E fui! Fica com Deus. 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 Fica com Deus.